Com mais de 45 anos de tradição no ensino superior e referência em pesquisa e extensão, a Unipar se projeta como uma das maiores universidades do país. O compromisso com a qualidade do ensino se estende na educação à distância, contando cada vez mais com cursos reconhecidos e avaliados com nota máxima pelo MEC. O ensino à distância da Unipar está em 27 estados do Brasil e a perspectiva é de que esse número cresça cada vez mais. Uma das tantas cidades contempladas com o IAD foi o município de Ibiratã, que inaugurou o polo da conceituada universidade na rua Nossa Senhora Aparecida, na área central da cidade. O município, com pouco mais de 25 mil habitantes, tem como uma função econômica baseada na agricultura, com a produção principal em soja e milho, com a agricultura em ascensão. A Unipar, acreditando nessa expansão, está disponibilizando o polo IAD para que a população possa se qualificar e ter as portas abertas no mercado de trabalho. Trouxemos aqui para o Ibiratã agora, em parceria com a nossa Sueli, um polo de apoio presencial para o IAD, para a educação à distância. Nós vamos ter aqui em Ibiratã disponíveis cursos de graduação e de pós-graduação. Hoje a gente tem na faixa de 52 cursos entre essas duas modalidades, para estar servindo a população de Ibiratã e todas as cidades que estão aqui na região dela. A gente estudou a questão do município, um município que é muito forte no setor agrário, no setor agrícola da região, então tem uma média de 26 mil habitantes, uma cidade que está em pleno crescimento. Ficamos sabendo que tem empresas que vão vir de fora aqui para o Ibiratã para fomentar ainda mais a economia, vão ser geradas em torno de 6 mil novos empregos. Então, com isso, a gente vai ter um público-alvo muito bom, um público que precisa se qualificar, que precisa se capacitar para estar fazendo jus a esse crescimento que a cidade vai ter daqui nos próximos anos. Então, vai beneficiar bastante a população dessas cidades, que não precisam ir até um local muito distante para estar fazendo a sua graduação ou com uma qualificação melhor que a pós-graduação. O presidente da ASEU, Rogério Gomes da Silva, disse que, ao contrário do que se discute no país, a crise econômica não tem afetado o Ibiratã. O comércio local está em plena sessão e são várias empresas se instalando no município e novas vagas estão sendo abertas. O momento de uma nova fase no município e a chegada de um polo de uma conceituada universidade no país é uma honra para a cidade e a população. Me lembrei que, para me estudar, eu tinha que ficar porão. Fiquei cinco anos no estrada, viajando. E hoje você consegue fazer um curso com qualidade dentro da sua própria casa, com a sua família, estudando, qualquer uma vez aí, cada 15 dias, por semanalmente, enfim. E isso promove para as pessoas sentem desejo de voltar a estudar. E, à medida que elas voltam a estudar, elas voltam a ter conhecimento. E, a partir do que ela tem conhecimento, ela começa a crescer na sua vida, tanto profissional, familiar, enfim. Então, para nós, da associação, e para a nossa cidade, é de uma importância muito grande saber que, hoje, o Ibiratã tem um polo da Unipar instalado aqui em Ibiratã. O evento de inauguração contou com a presença de empresários, representantes do Executivo e do Poder Legislativo Municipal. A secretária de Educação de Ibiratã, Rosa Rodrigues, acredita que mais um polo universitário, principalmente da Unipar, é um presente para o município e região, que tem muitos alunos que precisam sair da cidade para poder estudar em outros municípios. O nosso município está em crescimento, conforme você disse, pelas instalações das empresas. E muitas pessoas vindo, muitos jovens, muitos casais jovens. E, até pelo trabalho, às vezes não conseguem ir em uma faculdade presencial. Tem uns que não têm condições de sair, de se locomover, de pagar, tem toda essa dificuldade. Então, agora, eles terão essa oportunidade de estar estudando, de estar se formando, porque sem educação realmente não dá, né? Eu acredito muito aqui no sucesso aqui do Polo da Unipar.